A novinha me deu o toco, ela recebeu o troco Ficou sem ninguém de novo A novinha me deu o toco, ela recebeu o troco Ficou sem ninguém de novo Ela saiu por aí achando que ia se dar bem Mas o destino deixou ela sem ninguém Ela saiu por aí achando que ia se dar bem Mas o destino deixou ela sem ninguém Não adianta tu chorar, aqui se faz, aqui se paga Pega tuas coisas e rala pra tua casa A novinha me deu o toco, ela recebeu o troco Ficou sem ninguém de novo A novinha me deu o toco, ela recebeu o troco Ficou sem ninguém de novo Hoje eu tô de boa, consegui dar a volta por cima Porque lutando é que se conquista E de navi do ano, agora eu tô tranquilão E a novinha vem comer na minha mão E de navi do ano, agora eu tô tranquilão E a novinha vem comer na minha mão A novinha me deu o toco, ela recebeu o troco Ficou sem ninguém de novo Agora não dá mais, você não me deu valor Nem se importou com o meu amor Já tem outra em seu lugar, dormindo na sua cama Reacendendo toda aquela chama Pode ficar tranquila, eu não te procuro mais Quem sabe um dia você corra atrás DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas